Gente, começando mais um novo vídeo Vamos encontrar a Elizabeth Vamos lá por aqui Passa a estar a Elizabeth dançando, curtindo a vida Ei, miss, miss, Elizabeth Hello, oh, this is wonderful Oh, come dance with me, Mr. Twins I don't dance, come on, let's go Why? What could be better than this? How about Paris? Paris? I don't understand, how could we get there? That's where that airship's going, but if you want to stay and dance, we... I know, let's go, come on, let's go Come on, let's go right now Vamos lá levar a Elizabeth Para o primeiro Airship avião de damas Vamos lá Mr. Duet, Comstock I've read about him I say he can see the future Give a man a little power He falls in all kinds of love with himself I don't like his look Huh, that fall into the water did you no favors I'll keep an eye out for something that might get... Mr. DeWitt, here Bird Or the cage Or perhaps the bird Nothing beats the cage He's still here How do you... Look at these, they're amazing Which ones do you like more? This one? Or, or this? The bird is beautiful And... Bird The one on the right Are you sure? I'm sure I love it Surprising I expected the cage If you're going to be a sore loser then I shan't do this again Now that's just so mystery Oh my god Oh my God Are you alright? We should get out No, let's go We should get out Let's go Não, 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 não. O que você está fazendo? Você é um tipo de fuga. O que é que parece? Pronto? Você aprendeu a pegar o loco? Trapped em uma torre com nada mas livros e tempo de tempo. Você estaria... surpreendido com o que eu sei como fazer. Ei, eu tenho um velho. Tem um vending device. Tem alguma coisa para te trazer para casa. É provavelmente uma boa ideia. Ei, ei, senhor. Eu gostaria de ajudar você. A sua casa está agindo desculpa? Tente perguntar algumas perguntas. Tipo... Não você acha que os vox populistas têm... Falta desculpa contra o profeta? E eu tenho certeza que alguns de seus amigos já assistiram reuniões. Eu gostaria de ver o que eles estão a fazer. Agora... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá subindo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quero sair! Quero sair! Quero sair daqui agora! Fique longe de mim! Stop! Eu vou te destruir como um buraco! Vamos lá! Vamos lá! Vai pulando para o Raimundão! Você não vai escapar! Elizabeth! Onde você está? Vamos seguir Elizabeth! Onde ela está? Ah, ótimo! Onde você está! Onde você está! Eu deveria vir aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde está no máximo! Subindo em nível! Traféu! Vá para mim! Ei, volta aqui! Vamos lá, por aqui? Eu me matou a gente. Eu não acredito que você fez isso. Todos morreram. Você matou essas pessoas! Elizabeth... Você é um monstro! O que você acha que vai acontecer? O que? Você entende o custo que as pessoas passaram para mantê-lo em esta torre? Você acha que as pessoas assim vão deixar você sair? Você é um investimento. E você não vai ser segura até que você esteja longe daqui. O que... o que eles querem de mim? Eu não sei. Uma coisa que eu aprendi... Se você não desenhar primeiro, você não consegue desenhar todo. Você está morrendo. Vamos lá. O que aconteceu lá atrás? Não é a última vez, é? Eu não sei. Aí. Tá bom. Aí eu acho que posso ir ao lado da primeira dama. Eu acho que posso ir ao lado da primeira dama. Levar Elizabeth... Para o avião da primeira dama. Se as ruas estão mais de fundo, eu vou tentar o primeiro lado da primeira dama. Lindo Cheio de obrigado por assistir Espero que vocês deixem comentário, like, sininho Um abraço aos cavaleiros Um beijo aos damas, fiquem com todos e até o próximo vídeo